Vai pegando a visão Vai pegando a visão Vai pegando a visão Muita atividade com o DJ que é Tá passando enviado O mulher que é o bicho Não tem jeito Deu meia noite Convoquei ela pra trita Chamei nos apel스토리 Ela já sabe que é barrita Então vem mulher naquele pique bolado E a noite toda pra tu vir se acabando Praticando cachereca no peru cubano Praticando cachereca no peru cubano Ela vai barra de cima pra passar, vai sentando e bolando Praticando cachereca no peru cubano Praticando cachereca no peru cubano Se liga, hoje tu é minha dona Olha pra mim e toma, olha pra mim e toma Toma, toma pirocada na bundona Olha pra mim e toma, toma, toma Toma pirocada na bundona Olha pra mim e toma, olha pra mim e toma Toma, toma pirocada na bundona Vê por cima da piroca que hoje eu to cheio de tesão DJ que eu to tocando, vai te pegar boladão Toma pirando bucetão 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 Vai pegando a visão Aquele pique não é viado Muita atividade é que o DJ que eu tá passando viado O moleque é o bicho Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Deu meia-noite, convoquei ela pra trita Chamei no Zap, ela já sabe que é marrita Então vem mulher naquele pique bolado E a noite toda pra tu vir se acabando Praticando cachereca do peru cubano Praticando cachereca do peru cubano Ela vai barra de cima pra praça, ela vai sentando e volando Praticando cachereca do peru cubano Praticando cachereca do peru cubano Novinha, se liga, hoje tu é minha dona Novinha, se liga, hoje tu é minha dona Olha pra mim e toma Olha pra mim e toma Toma, toma a pirocada na bundona Olha pra mim e toma Olha pra mim e toma Toma, toma a pirocada na bundona Olha pra mim e toma Olha pra mim e toma Toma, toma a pirocada na bundona Vem por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão DJ que eu tá tocando Vai te pegar boladão Toma piranha no bucetão Toma piranha no bucetão